Agora tá na hora da resenha. Canutão, não tem esporte recorte, não tem o canuto no meio do furdunço, da galera, do fuzuê. Fala aí, mestre Canutasso, numa várzea hoje? Onde você tá? Bom dia! Estou na essência do futebol, que é o futebol raiz, com essa torcida toda aqui acompanhando. Eu estou na cidade de Mauá, que tem a Liga de Amadores, talvez uma das maiores do mundo, com mais de 300 filiados, desde que chega até a 400. Tá vendo aqui o João, cadê o juiz? Vamos invadir aqui o campo. Você aqui é apitando, você é ameaçado, é querido, como é que é você? Eu sou querido, eu sou lenda aqui, Mauá. Ninguém me mexe com você, não? Graças a Deus, eu nunca fui agredido. E se eu mexer, o que é que tem? Eu trabalho com o punhal. Trabalho com o que? Com nada, mais. Brincadeira mais. Dá uma pita pra esse seu apita irrespeitado, vai. Cadê ele? Um, dois, três, já. E faz até mais de escola de samba. E tem uma coisa interessante, bandeirinhas. Isso é casal, marido e mulher. Me fale como é esse entendimento, essa confraternização de vocês aqui na Vásia. É tirar o estresse aqui, né? Em casa não tem briga toda, tiro o estresse aqui. A briga é aqui, não? Não, não, aqui não, aqui é parceria. Já vi vocês, cadê o Fábio? Cadê o Oré? Aqui está. Cadê o Fábio? Porque essa é a maior liga do mundo. Você tem ideia, é um coordenador, é um alemão. Alemão. O José de Pernambuco, conhecido aqui como alemão. Me fale sobre isso aqui, sobre esse evento de todo sábado. Marcio, como você mesmo frisou, né? A Liga Mauáense é uma das maiores ligas da América Latina e do mundo, né? Mais de 300 clubes filiados, diversos campeonatos. Inclusive, já vou ao presidente Claudião e secretário Ferraresi. Marcio Canuto quer jogar o 70, então, Marcio? É, porque tem o seguinte, aqui tem campeonato de 11 até 60 anos. Está faltando um de 70 para que eu possa mostrar as minhas qualidades. Então, aí, já está dado o recado e fica o convite para você jogar. Ah, lembra, filho, e lá está rolando um churrasco, está rolando música, está rolando tudo. Enquanto isso, está rolando o nosso Esporte Recorre. Obrigado, Canutinho. E, Marcio Canuto, muita bola. Pouca mídia, hein? Muita bola, pouca mídia, seu Marcio Canuto. Quero saber mais desse setentão aí de várzea.